Dois baleados em campo de futebol em Vila Velha, motorista que prestava socorro às vítimas, também foi baleado perto do hospital. Ele perdeu o controle do veículo já chegando à unidade e bateu em outros carros. Jovem baleado por PM vai para Brasília fazer tratamento para tentar voltar a andar. Ele foi baleado por um PM no trânsito e o TN discute o decreto presidencial que libera armas no Brasil. Dia das mães movimenta o comércio, correria para os presentes de última hora e expectativa de crescimento nas vendas. Quem será o novo milionário? Mega Sena paga daqui a pouco o maior prêmio da história em concursos regulares, 275 milhões de reais. E missa em homenagens às mães lota o campinho do Convento da Penha. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Dois homens foram baleados durante uma partida de futebol em Boa Vista 2, Vila Velha. O motorista que socorria as vítimas foi perseguido e também acabou atingido por tiros, já chegando ao hospital. Ele perdeu o controle do carro e atingiu outros veículos. No carro branco ainda era possível ver as marcas da violência. Dentro do veículo existiam três pessoas. Todas, segundo a polícia, estavam baleadas. De acordo com a PM, os feridos teriam sido atingidos por tiros durante uma partida de futebol. O crime aconteceu na tarde deste sábado. Esse rapaz estava no local e ouviu os disparos. Eu vi um cara de calça preta, de camisa, atirando atrás de um jogador do outro time. E no momento, eu fui, peguei e abracei o filho dele, o meu filho e de um outro colega. Abracei, me joguei por cima deles para tentar salvar a vida dessas crianças. Um dos diretores de um time de futebol socorreu as vítimas. No caminho até o hospital, que fica na praia de Itaparica, em Vila Velha, o carro dele foi alvejado por tiros. O condutor acabou baleado nas costas. Antes de chegar ao hospital, o carro branco atingiu esse outro automóvel e destruiu a frente do veículo. Só vi o voo do carro, tentei frear, mas estava muito em cima e bati na lateral dele e o carro dele foi para lá. Os caras já saíram do carro, foram dois, acho que entraram dentro do hospital ali, uma pessoa estava ferida ali dentro. O condutor do carro cinza ficou assustado com a batida e não sabia o que tinha acontecido. O que levou o cara a atravessar o sinal fechado, não sei o que dizer. O sinal estava aberto, tranquilo, só percebi o airbag abrindo e graças a Deus estou bem. Lembrando que essas informações são iniciais e a ocorrência ainda está em andamento. Jovem baleado por policial militar luta para voltar a andar. Ele ficou paraplégico após levar um tiro nas costas. A academia tem sido o cantinho do Caio. No espaço que exala a saúde, ele tem reencontrado uma nova forma de viver. Aqui o verbo é reaprender. O começo foi bem difícil, mas agora já está bem melhor. Eu tenho passado por uma intensa fisioterapia de segunda a quinta. Eu tenho malhado todos os dias, fortalecendo. O acompanhamento da família tem me ajudado muito também, dos amigos me dão muita força. Minha namorada também me dá muita força, sempre no meu dia a dia, me ajuda no que eu preciso. E também até pessoas que eu mesmo não conhecia, me mandavam mensagem, me mandavam orações, falando que estavam torcendo por mim. Isso me deu força, sabe, para continuar, como você diz, nesse novo estilo de vida. Há 40 dias, Caio foi baleado num sinal de trânsito na Rodovia do Sol em Vila Velha. O disparo que acertou as costas de Caio e fez com que ele perdesse o movimento das pernas foi feito por quem deveria protegê-lo, um policial militar, o soldado Alex Lopes Neves, de 32 anos, que está preso no Comando Geral da Polícia Militar. O sinal estava fechado, aí eu sempre olho no retrovisor, alguma coisa, porque eu tenho medo de moto, de assalto de moto, essas coisas. Foi quando chegou uma moto vermelha, uma CG vermelha, e foi devagarzinho, perto do meu carro. Aí, nisso que chegou no meu carro, ele virou à esquerda, no sentido da mureta, para vir para o meu lado do condutor. Nisso que ele virou para o meu lado do condutor, eu já me assustei. Antes do vidro traseiro, ele já sacou a arma, já. Nisso que ele sacou a arma, eu me assustei, acelerei, foi quando ele afetou o disparo. Pelas minhas costas, aí ele me atingiu. Na hora que me atingiu, eu já não sentia mais minhas pernas, que travou o meu pé, travou o acelerador. Aí eu passei as duas pistas e fui parar no acostamento. A rotina de Caio foi transformada. Com a cadeira, além da missão de reaprender a viver com as limitações impostas pela falta de acessibilidade, veio também o desafio de acreditar. Os médicos falam em 10% de chances de Caio voltar a andar. Em breve, ele vai começar a reabilitação num dos hospitais de referência no Brasil, o Sara Kubitschek, em Brasília. A confiança dele é bem mais do que 10%. Ter um apoio melhor lá, dos melhores psicólogos de todos, dos melhores fisioterapeutas. E quem sabe a gente possa voltar a andar, possa ter, não sei, voltar de lá mais forte. Esta semana foi publicado o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o acesso às armas de fogo. Esta facilidade preocupa quem sentiu na pele o perigo das armas de fogo. Antes eu tinha um pensamento de que o cidadão iria usar a arma para se proteger. Mas hoje em dia, depois do acontecimento, eu penso, o Estado dá um treinamento para um policial, dar tudo, dar uma arma para um cara que deveria proteger a gente e ele faz uma coisa dessa. Então, como que um cidadão, que às vezes vai passar só por um estande de tiro, vai passar por um exame psicológico só e às vezes nem vai passar por isso, né? Como a gente tem caso de pessoa que compra currículo, um monte de coisa, quem sabe os caras não vão conseguir comprar isso também, só vão ter a sua arma e vai usar para se proteger ou às vezes numa briga de trânsito pode acabar atirando em alguém. Como fez um policial, né? Pois é, a gente viu aí que uma suposta fechada no trânsito causou um grave problema para esse jovem. E quem atirou, teoricamente, era preparado um policial. O governo federal facilitou essa semana o porte de armas para algumas categorias. Você é contra ou a favor? Veja na reportagem de Felipe Chicariano. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado na última quarta-feira, facilita o porte de armas para um conjunto de profissões, como advogados, caminhoneiros, jornalistas, políticos eleitos, desde o presidente até vereadores. O direito ao porte é autorização para transportar a arma fora de casa. O projeto é polêmico e divide opiniões. Eu acho que o Brasil não está preparado nem para ter arma, porque com a arma vai facilitar, além da morte, outras coisas, incluindo esse neutro, às vezes a pessoa pode brigar, querer matar uma para o outro por causa de um acidente, às vezes, sem querer da pessoa. Ou também a pessoa pode pegar a arma, ah, sei lá, deu uma doideira na cabeça dela e querer matar outro por algum motivo fútil, às vezes, às vezes por causa de dinheiro. Eu sou a favor do armamento. Quando você proíbe uma pessoa de ter arma por decreto ou por lei, você está tirando o direito dela de se posicionar e de escolher se ela quer ou não ter uma arma. Então, você está dando o direito dela ter a arma, se ela quiser, mas ela não precisa ter. É uma opção dela. Por isso que eu sou a favor. O decreto está na mira do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber deu cinco dias para que Bolsonaro preste esclarecimentos sobre a flexibilização de armas no país. Para este especialista em segurança pública, o decreto não vai ao encontro da realidade brasileira. Na opinião dele, mais armas nas ruas, somadas à intolerância e ao radicalismo, podem provocar ainda mais violência no país. A gente vive um momento no Brasil de muita intolerância, radicalização. Então, na medida que você aumenta a circulação de armas de fogo e a disponibilidade de armas de fogo, isso pode ser um risco para a própria sociedade. Chama a atenção que os principais estudos, uma vasta bibliografia de estudos, demonstram que quanto mais armas você tem na sociedade, maior você aumenta a probabilidade de crimes violentos. O presidente Bolsonaro disse que se o decreto for considerado inconstitucional, que o documento deve deixar de existir. O presidente disse também que a decisão deve ficar com o Congresso Nacional ou com a Justiça. Para o presidente, o decreto não é um projeto de segurança pública, mas uma preocupação com o direito individual do cidadão brasileiro. Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é um direito individual daquele que, porventura, queira ter uma arma de fogo ou buscar a posse de arma de fogo, seja um direito dele. O especialista explicou ainda que o Planalto precisa buscar outros caminhos, já que o decreto seria a terceirização da segurança pública para a população. O governo federal, ao invés de ficar tentando governar por decreto nessa área sensível de segurança pública, deveria se comprometer em desenvolver e implementar um programa, um plano federal no campo da segurança pública para diminuir o acesso às armas, o porte e a posse de armas na mão de criminosos. Então, ao invés de aumentar o número de armas na mão do cidadão, o governo federal deveria focar na redução das armas, na apreensão de armas na mão de criminosos. O comércio está animado com o Dia das Mães. Expectativa de aumento de 6% nas vendas esse ano. Por onde a gente passava, era quase impossível não ver alguém com presentes nas mãos. Não pode falar não, né? Pode não, vai entregar só no dia mesmo? Só no dia, né? Será que ela vai gostar? Ela vai, né? De coração. Já compramos para a mamãe, agora tem a vovó e a titia. Está na lista, então, as três? Estão na lista, sim. Tem mãe que já ganhou, mas quer faturar ainda mais esse ano. Eduardo já tinha comprado os presentes da mãe, mas ela já estava de olho em outros mimos. Está querendo gastar meu dinheiro todo. E a senhora, está satisfeita com os presentes? Está ganhando? Muito, adorei os presentes que eles vim deram. Com tantas opções nas vitrines, fica até difícil escolher o melhor presente. Eu acho que vai ser uma bolsa mesmo, porque é o que ela gosta, né? Mas aí está escolhendo o melhor modelo. É, por enquanto, acabamos de chegar, estamos dando uma olhadinha mesmo. A estimativa da Fê Comércio esse ano é de que haja um aumento de cerca de 6% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. As pessoas devem gastar de R$ 120 a R$ 150 no presente. O setor de vestuário é o que mais deve faturar nessa data comemorativa. E isso já pode ser visto entre os comerciantes. Desde essa semana, acho que de quarta a quinta-feira, o movimento já começou a acontecer. Mas hoje, com certeza, o shopping já está lotado e a gente está preparado aqui, esperando o pessoal chegar. Está saindo muito presente, né? Lembranças, e aí é claro que uma cliente já olha alguma coisa para a mãe, já é mãe também, já escolhe também. Então a gente está com uma expectativa muito boa. Apesar de todos os presentes do mundo que elas possam ganhar, as mamães sabem que o melhor mesmo é ter o amor e o carinho dos filhos. A expectativa maior é o amor, né? Um abraço, um beijo, um carinho. Porque dia das mães são todos os dias, né? E não só uma data específica. Então o carinho são todos os dias, todos os momentos. E é isso que a gente espera de um filho, de um esposo, né? Então é isso aí. Olha, hoje foi dia de sonhar com aquele carrão, uma bela casa na beira da praia, ou um navio só para você. Coisas que o maior prêmio da Mega Sena em concursos regulares, tirando a Mega da Virada. São seis números e 275 milhões de reais. Com toda essa grana, opções de como gastar não faltam. Eu compraria um navio, um cruzeiro, né? E ia viver, colocaria todos os meus amigos e ia viver em alto mar. Um bom tempo. Quando acabasse o dinheiro, eu vim embora. Pelo menos ia ser feliz um pouco. Ajudar todo mundo que precisa. São essa solidariedade. Vai, vai. Meus irmãos, meus filhos, isso aí. Nada mais. Dinheiro demais. Esse é o maior prêmio da história, tirando a Mega da Virada. Almir não perdeu tempo e já fez quatro jogos da Mega Sena. Ainda está pensando como aproveitar essa bolada. Tem que pensar, que é bastante dinheiro. Então ainda não sei o que tem que fazer com esse dinheiro, não. Mas vamos planejar. Agnaldo já aposta há um bom tempo. Utiliza sempre a mesma estratégia. Só muda a ordem dos números. Tem os números dos aniversários, da família, da esposa, dos filhos. Número do telefone. Vai juntando, dá uns dois jogos de Mega Sena. Tem dado certo? Até agora não. Mas já ganhei uma quadra da Quina. Que deu dois mil e poucos reais. Está na expectativa de levar essa bolada, então? Ó, seria muito bom. Para todos, né? Se eu ganho, todos ganham. São jovens, adultos e idosos, apostando na sorte. Dona Ângela que o diga. 78 anos, mas nenhum prêmio ainda. Dessa vez ela acha que vai dar certo. Já sabe o que vai fazer com esse prêmio todo? Ah, eu vou dar para a minha família. Eu vou dar para as crianças. Nasido e velho e afanato. Fazer uma canina de cachorro. Hoje que eu vou ganhar, porque Deus quer. Bom, a minha Mega Sena eu já fiz. Mas eu quero ter a minha sorte dobrada, triplicada. Então, moça, me dá um bolão aí que esse prêmio hoje é meu, viu? Só me resta torcer agora. Mas e você, Geordi? Já escolheu os números? É, Vinícius, já escolhi, já joguei, é claro. O sorteio é daqui a pouquinho. Milhões, hashtag tamo aí. Não é isso, Rony? Você também, Rony. Nosso negrafista já fez, ó. Sempre está ali. Quem sabe, né? 275 milhões? Mães, cai para nós, né? E a seguir, Missa Especial para o Dia das Mães no Convento da Penha. A gente já volta. Emoção e fé na Missa Especial para as Mães no Convento da Penha. O papo aqui é reto. De mãe para mãe. É tão reto que não tem limite de idade para a interação espiritual. Desde pequena, eu sempre acompanhei ela na igreja, né? Levando-a na igreja. E até hoje, ela gosta muito de acompanhar, pede para ir na igreja. Ela todos os dias tem o terço dela. Ela convida, mamãe, vamos rezar. Um lugar de fé para rezar, pedir, agradecer, cantar. E também amamentar. Quer um símbolo materno maior do que esse? Né não, Valquíria? É moça muito forte. Não tem nem como explicar. É muito bom. É amamentar no convento aí, né? Nossa, ela já subiu mamando. Subiu mamando. Graças a Deus. Nesta tarde, o convento da Penha em Vila Velha homenageou as mães com uma missa dedicada exclusivamente para elas. E elas não desperdiçaram a oportunidade. Ainda faltam 20 minutos para a missa das mães começar. E o campinho do convento já está tomado de fiéis. Parece até que a festa da Penha nem terminou. Dia das mães é festa de novo, né? A festa da Penha se repete. Se ser avó é ser mãe por duas vezes, a Rita já tem um pedido especial à Nossa Senhora das Alegrias. Ainda não sou avó, mas estou louca para ser. Louca para ser. É vontade, não falta, né? Não falta. Nossa Senhora da Penha de ajudar também nessa etapa. Diz que ser avó é ser mãe duas vezes, né? Então, eu vou ser, se Deus quiser. E a gente fica por aqui. Mas antes, eu gostaria de mandar um super beijo para todas as mães, mulheres guerreiras, incansáveis na luta para criar um filho e às vezes num mundo tão ingrato. Não recebem o valor que merecem. Meu boa noite é super especial para vocês. Um ótimo domingo. Um ótimo domingo.